Olá, esses são os principais destaques do Folha Vitória desta terça-feira, dia 24 de setembro de 2023. O SEBRAE abriu um processo seletivo com seis vagas para os cargos de Assistente 1 e Analista Técnico 1 aqui para a Grande Vitória. Os salários variam de R$ 2.500 até R$ 7.300. Para preencher a vaga, é preciso ter pelo menos seis meses de experiência de atendimento ao cliente. Além disso, é necessário ter conhecimento no suporte de usuários e a utilização de planilhas, tabelas e documentos. Você pode conferir outras informações sobre as vagas lá no nosso site. Após três anos serem iniciadas as obras do sistema viário Helder Scherer Souza, mais conhecido como a Rotatória Dual, localizada lá em Laranjeiras, as obras vão ser finalmente inauguradas na próxima semana. A Prefeitura da Serra divulgou que a inauguração será realizada às 9 horas da manhã do sábado, no dia 28. Essa obra teve investimento total de R$ 68 milhões do órgão público e promete aliviar o fluxo de veículos ali na região, que é bem intenso. Para essas e outras informações, acesse folhavitoria.com.br.